A paz não é mais uma crença Acho que minha cor já virou uma sentença No meio da bandidade, desde minha nascença Sofrendo um preconceito, não ser padrão Modelo de agência, maus causas Bandido pobre, tem a testa tatuada Bandido rico, ganha votos e aplausos Falaram que mudou, que agora a vida é bela Mas não se liga que preto só serve de escravo Na novela, a vida é dura Um protesto contra a falta de ônibus Nós queimamos ônibus por falta de cultura Por isso o Brasil não vai pra frente Tem mais gente em estádio Do que na renúncia do presidente MCs brigando por sei lá o que Mas não lembro que o protesto É o objetivo do RAP Onde a mensagem atravessa os mares E o meu herói foi foda Porque conseguiu fugir para os palmares Eu só queria ser o primeiro A cor do meu pensamento é preto Nesse lugar que eu vou dizer cheiro Tem pessoas que vão ter que ser o seu dinheiro E isso não é só canção A barba que me esconde o olho é que eu te vi de inspiração E nada foi em vão O que eu entendo de bandeja é o meu coração Eu represento O outro herói foi tiradete Por ser pobre foi passado e usado como exemplo A culpa é nossa desse governo Vagabundo enquanto eles nos roubam na cara toda Estamos preocupados com o copo do mundo O bagulho é doido Somos marionete Descobendo lixo e imundo Que só se preocupe Tomara com o tempo Tô feito essa prosa Quebra com tudo Estilo crédito Tamos parados tipo cones Perdemos tudo que tinha Nossas mentes São smartphones E isso é o poder da minha rima Eu não fui só mais um que se perdeu Na piqueira da esquina, né? Então se liga, mano Se minha mente fosse fraca Eu nem estaria aqui de pé, né? E todo dia é uma missão Não me envolver no que faz a guerra Entra a polícia e os irmãos É difícil ficar vivo na minha quebra O rap é crítico pensar no que Promove essa guerra É a volta dos políticos Com média tá aí Com a cara estampada Pó na napa Mas o ladrão de galinha Está na prisão loculada Eu sou o que nem eu sou o primeiro Acordo o meu pensamento e o teu peito Nesse lugar tem muitos cenicheiros Tem pressão, só faz pequena Pra oferecer, é só dinheiro E isso não é só canção A lágrima que me explora O olho aqui me serve de inspiração E nada foi em vão O que eu entendo de bandeja é o meu coração Tamo esquecidos, largados, jogados Esse é o BBB, tá a vida real Pobre a primeira a ser eliminado Promessas de lealdade Isso nem é mais comum Devemos esquecer Esse ditado de um por todos Todos por um Desvalorizam nossas profissões E isso eu lamento Mas precisamos Tanto de casa Quanto precisamos de medicamentos Mas os médicos não vão trabalhar Porque não tem instrumento Imagine ver pessoas morrendo Mas falta de porção Do medicamento Esse é o enredo Com coerência e coerência É o meu sustento Não me alimento de bolsa esmola Porque bolsa esmola nem alimenta Na verdade a compra de bolsa Pois nem chega Nós nos vendemos Com cestas básicas Eu até entendo Mas onde vivemos Eu não compreendo No fim dos estudos Nós não reclamamos Eu só queria ser o primeiro Acordo o meu pensamento E o efeito Nesse lugar tem luz e ser ligeiro Tem pessoas que querem Pra oferecer a sua dinheiro E isso não é sua canção A lágrima que me escolhe O olho é que você fez de expiação E nada foi em vão O que eu entrego De bandeja É o meu coração Eu só queria ser o primeiro Acordo o meu pensamento E o efeito Nesse lugar tem luz e ser ligeiro Tem pessoas que querem Pra oferecer a sua dinheiro E isso não é sua canção A lágrima que me escolhe O olho é que você fez de expiação E nada foi em vão O que eu entrego De bandeja É o meu coração A lágrima que me escolhe O que eu entrego É o que eu entrego Não é sua canção E nada foi